Esse é mais um sucesso do Hoje Que Viaje E se você tá assistindo no celular, já deixa seu like Segura a onda aí ó Tô brincando aqui na pista, já falei pra aquele otário Quando ele chega perto, vou dar um burro no braço Só no seu pensamento, vou ligar meu equipamento Ó like, eu vou te batendo, eu vou te batendo tendo Eu vou te batendo, eu vou te batendo tendo E eu vou correndo, vou logo correndo tendo E eu vou correndo, vou logo correndo tendo Não porra, se você gostou deixa o like E eu vou dar coração pra todo mundo que comentar Hashtag Homem de Ferro